Olá! Olá! É verdade, já cá estamos pela segunda parte. Venha cá, este nosso amigo que está aqui todo. Quer mandar um abraço para um amigo? Para Geneve, para a família Salgueiro na Suíça. Geneve, para a família Salgueiro na Suíça. Estão entregues! Obrigada, obrigada e até já. Este nosso amigo que está sempre aqui pronto a dançar. É verdade, sim senhor. Vamos a mais um candidato do Grande Prémio do Fado. Neste caso, uma candidata. É uma menina linda, vem do Algarve de Alvor. Chama-se Ana Batista, vamos lá ver com o Real. Oi Ana Batista, é da minha vista. Olá Ana, como estás princesa? Bem disposta? Olá Ana, que lindos olhos. Quantos anos tens? Treze. Tens que falar para o microfone Ana. Treze. Olha, veste com quem? Diz-nos lá, trouxe esta família toda. Toda. Conta lá. Três, o meu pai, a minha mãe, o meu primo, a amiga do meu irmão... A namorada do teu irmão. Amiga! Deve ser amiga do teu irmão, deve. Muito bem, sejam bem-vindos também ao Portugal no Coração. Obrigada. Não estou nervoso, pois não? Claro que não. Há quanto tempo cantaste Fado? Seis meses. Seis meses. E porquê decidiste começar a cantar Fado? Porque gostavam. Gostavas de ouvir? Sim. Começaste a cantar em casa? Sim. E por aí fora? Sim. Pronto, muito bem. E como é que se chamam os músicos que te acompanham? Sim. Vitória do Carmo. Sim. Palfeteira. E o Fabricato. E o Fabricato. Está a sentir-te muito bem. E o que é que tu vais cantar, Ana? Pode ser mentira. Pode ser mentira, não é? Mas não. É mesmo verdade. Vais mesmo cantar. Ana Batista. Ana Batista. Cuidado, cuidado. Não esperes que as voltas se mudem. Repara que estás enganado. E que as aparências iludem. Não fales com tanta firmeza. Mentiras não servem para mim. Se a gente não tem a certeza. Não vai afirmar que é assim. Jurar que se gosta que uma coisa gira. Pode ser mentira, pode ser mentira. Mas de brincadeira sem haver maldade. Pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e o rapaz suspira. Pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade. Pode ser verdade, pode ser verdade. Juízo, menino, juízo. Teimar às vezes é te leimar. Mas todo cuidado é preciso. Se a gente não sabe, não tem mal. Que o demo tem sempre uma capa. Que tá pouco mais me convém. Mas esse maldito destapa. Com mais uma capa que tem. Jorar que se gosta de uma coisa gira. Pode ser mentira, pode ser mentira. Mas de brincadeira sem haver maldade. Pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e o rapaz suspira. Pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Pode ser mentira, pode ser mentira Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa o rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Obrigada. Bravo, bravo, bravo! Que linda! Foi isso que não foi que estás tu? Que linda! Ora, a caneca. Aqui tens o nosso troféu, é para ti, para beberes o teu leitinho, o teu café com leite. E se quiser votar na Ana Batista, Ligue 760-100-312. Ora bem, fica desde já a saber o número. Joana, o que é que temos a dizer sobre a Ana? Bem, ela é um doce, não é? Já tem uns olhos lindíssimos, já parece uma bonequinha. E depois, cantas há pouco tempo, não é? Há seis meses, nota-se que estavas um bocadinho nervosa Mas correu tudo muito bem, estiveste muito afinada Com o passo perfeito Agora é continuar-se e seguires o coração a cantar. Tá bom? Obrigado, Joana. Pode ser, Gonçalves! Pode ser, Gonçalves! Pois pode. E neste caso, se a nossa pequenina Ana passar e suspirarem lá os minutos da tua terra Olha, que é capaz de ser verdade, porque tu és muito bonita Cantas muito, muito bem Eu gostei da forma tão natural como tu cantas Eu já tinha reparado isso na maquete Que me enviaram para eu ouvir E hoje voltei a achar isso Tu és muito afinada Tens um jeito muito, muito bonito Sabes que às vezes o difícil é ser simples E tu és completamente Cantas isso com uma limpeza Que eu gosto muito Portanto, cantas muito e sim bem também Gostei muito de ouvir Muito obrigado, José Gonçalves Ana, querida, podes ir até com a tua família Muito obrigada Viva o Algarve! Viva o Algarve! Ouvimos José Gonçalves Uma lenda e a viva do fado E o terceiro concorrente A terceira, neste caso, ouviremos mais daqui a pouco É isso, por aí A terceira, neste caso, ouviremos mais daqui a pouco